Faltam apenas algumas semanas para o carnaval e a Miriam já está garantindo a sua fantasia para curtir a folia. Esse ano ela vai se vestir da sua profissão. Como eu sou enfermeira e tenho a formação da bem nutrição, eu quero fazer esse ano uma coisa direcionada à saúde, o bem estar da pessoa, né? Então eu quero fazer uma coisa diferente para a gente poder evoluir mais, beber muita água, enfim, vai ser assim. A festa mais popular do Brasil dá liberdade dos foliões serem o que quiserem. E aqui nesta loja, com um acervo de mais de 6 mil peças, as fantasias mais procuradas são as de super-heróis. Já começamos a alugar, já temos reservas e tem muita procura já através do Instagram, né? WhatsApp também, que também reservamos através dessas redes sociais e já estamos também recebendo clientes presencialmente na loja. Além do carnaval, o teresinense também se prepara para o curso, que acontece uma semana antes. Por isso, a reserva de acessórios e fantasias já está intensa na capital. Já há uns dois meses atrás, a gente já estava trabalhando as fantasias para o carnaval, porque a demanda sempre é muito grande. E a nossa expectativa é que esse ano tenha um crescimento de pelo menos 20% a mais em relação ao ano passado. Quem participa da festa mais colorida do ano entende que a comemoração vai muito além da folia. A gente já passa o tempo naquela ansiedade, o dia a dia muito corrido, né? Chegar as festividades do carnaval, a gente quer se soltar, quer brincar, quer mostrar aquilo que a gente está vestindo. A gente tem que mostrar as fantasias da gente, não é só externo, mas interno, porque a gente vai se sentir muito melhor. A gente tem que mostrar as fantasias da gente, não é só externo.